é bom bem leia só frente vocês estão vendo a nossa maleta a primeira maleta que eu comprei aqui no canal que veio com oito blablades insana sendo três jovens e cinco não desculpa é três gt e cinco jovens hoje trago mais um box de uma maleta não é dessa amigo estou falando desta maleta sim comprei outra maleta nela contém oito blablades igual a outra só que eu não vou falar quais que são eu vou mostrar em vídeo então roda intro hoje pessoal hoje eu trago mais um box aqui no canal nosso terceiro quarto box na verdade hoje trago um box da nossa nova maleta que sim pessoal comprou uma maleta e tem sim bens insana aqui pessoal para provar que não é feito aqui ó nossa antiga maleta nossa nova maleta agora nós temos um total é que tem 9 né o novo guardado dentro dela porque tem a a net saia que eu comprei aqui na minha cidade então o total 16 17 beijo só muito muitas vezes para vários combos até o torneio de conta de inscritos aqui para o canal então bora lá começando a abrir ela ela não tá com adesivo comprei ela no aliexpress chegou até rapidinho demorou apenas 16 dias né essa aqui demorou já 27 dias para chegar então foi um recorde já então vou abrir ela aqui eu não abri ela vou deixei para abrir aqui com vocês olha só que temos aqui e eu acho que já deu para perceber que nós já estamos evoluindo pessoal olha só vamos começar primeiro com esse launcher marquinha que é muito bonito olha só sim pessoal sim eu comprei 10 parques podem ter visto no rei de longe nos super rápido aqui eu me prendi o terino galera poderá chegar na plataforma suspended só vai só então vão começar aqui pelo launcher sparking r17 ao quietly girar apenas à direita e vou falar muito maquia fuqi لم acor оrb sol não sei se vai estar aparecendo muito no vídeo, mas dá pra ver que é uma saicinha deixa eu ligar o site aqui de novo ele sai faes que é um lançador muito bom pra lançar base e curti demais temos aqui outro sword launcher, aquele famoso lançadorzinho de espada que no caso veio na outra maleta, só que eu tive que fazer uma gambiarra nele porque ele tinha estragado as engrenagens mas eu espero que nesse aqui não estrague nada esteja tudo intacto temos um outro acidente de cremalheira padrãozinho mesmo, esse aqui é um acidente muito bom ao contrário do nosso outro aqui, que já tá meio que acabado porque eu tive que colar aqui, deixa eu ver se a câmera pega o foco eu tive que colar aqui, porque ela meio que desencaixou mas esse novo aqui, tá muito mais insano então eu vou tomar mais cuidado pra não estragar e ele igual aconteceu com esse tá, agora pros bens pessoal, nós vamos começar logo aqui no mirage fastener olha só, o ring dele vamos lá começar a abrir ele deixa eu pôr a maleta aqui do lado, deixa eu ter mais espaço aqui vamos lá, olha que nem pra ver tesoura deixa eu puxar aqui no plástico aqui ó é, olha só não pessoal, não é borracha, isso aqui é plástico então eu vou começar aqui né, pelo seu tipcore né tipcore é o tipcore padrão né, que vem em quase todos os Beyblades é, burst, spark né, da temporada então é o tipcorezinho, ele é meio baixinho, como vocês podem ver é, no caso eu não sei pra que serve muito ele, mas deixa eu bem mais bonito vamos para o sparking chip do Fafnir olha só que sparking chip bonito pessoal sparking chip do Fafnir, ele é transparente isso é algo que eu achei muito interessante aqui tá as travinhas né, onde vai o driver muito incrível tá, agora o ring é o mirage não, não tem borracha né, como eu falei, isso aqui é realmente plástico eu achei até que era borracha, mas é plástico mesmo mas ainda é um layer muito bom pra resistência eu acredito que ainda rouba alguns giros meu primeiro Fafnir pessoal, meu primeiro Fafnir o chassi que veio nele é o 1B o chassi 1B não, não veio o chassi 2S né, infelizmente mas veio 1B nessa cor verde que eu achei muito bonito o chassi 1B é um chassi duplo de equilíbrio né, que ele já tem um disco de forja fundido nele chassi bem interessante e ele é meio pesadinho agora a ponta a ponta é o Absorb não veio com também é o, como é que fala o nome da ponta? o Nafi mas veio com o Absorb o Absorb é uma ponta bem boa ela tem esse paratinho aqui com giro livre e ao mesmo tempo tem o sistema da mola igual o Nafi só que de outro jeito muito bom esse driver pessoal muito bom curti muito ele aqui muito legal ah, não mostrei as travinhas do 1B né as travinhas ficam lá dentro olha lá tá, aqui tá a cartelinha de adesivos que depois eu colo né ainda bem que são bem pouquinhos os adesivos então bora pra montagem é a primeira vez que eu vou montar pessoal então vamos lá aí o TipCord você coloca meio tortinho e gira aí e força aí até escutar um clique depois nós pegamos o Ring colocamos o Sparking Tip e giramos e giramos escuta no clique depois travou agora você pega o chassi e vai alinhar nessas duas aberturas do chassi nessas duas pedaços pra abrir essa aqui no Ring então vai alinhar pronto bem legal agora nós vamos aqui como ele não bem que gira à esquerda então nós colocamos o Disque assim vamos lá com o Absorb é caraca as travinhas são até que assim razoáveis então temos aqui Mirage Fafner Absorb 1B tô doido pra acertar esse garinha daqui a pouco então vamos pro próximo o próximo aqui Super Hyperion ou Super Hyperion se preferir vamos tirar daqui do pacotinho aqui ó vamos montar aqui tudo bonitinho ele é meio tortinho que sair assim não sai não vamos cuidar pra não quebrar aí então tá vou começar com o Type Core do Hyperion que é o Type Core de Sol ele é o Type Core é até bem mais alto que o do Mirage Fafner pessoal olha só o Type Core bem bonito só vem no Hyperion, no Helios e no Urano se eu não estiver enganado passamos agora para o seu Sparking Chip do Hyperion olha só que Sparking Chip bonito muito bem feito gostei demais do Sparking Chip lembrando avisando aqui essas vezes não são original é nem são fakes nem sei qual marca que é mas não é original aqui tá as travinhas dele né onde coloca o Driver bem legal passamos agora para o Ring Super que meu amigo muito incrível olha esse Ring olha esses Upper Ataques deles absurdos tem um Smash Ataque depois passa um Upper Ataque Smash e assim por diante Ring bem muito muito bom pessoal e é um Ring que gira para a direita indicando pelo R de Right vamos agora para o Chassis One A se não estiver enganado né um A Chassis Duplo de Ataque muito bom bem pesado até e ele só gira na verdade ele gira para a esquerda e direita se não estiver enganado né está indicando aqui L e R direita e esquerda legal Chassis Duplo de Ataque ele é um o Discritton já é fundido dentro dele bem pesado eu gostei agora a ponta que veio nele é o Exceed pessoal sim é o Exceed eu acho que é o Exceed né sim parece muito o Exceed então o Exceed tem uma ponta de borracha mas aqui não está a ponta de borracha e também ela não está plana ela está meio icônica se dá para ver aí mas ela tem um pratinho com giro livre que isso dá é muito bom pessoal muito bom gostei da ponta vamos montar o bem colocamos aqui o Type Core meio tortinho depois viramos ele com cuidado para não quebrar e tal aí colocamos o Type Core agora pegamos o Ring e colocamos o Sparking Chip e gira para escutar um click caraca não quer girar o meu não agora vai aí ó acho que travou sim travou então temos aqui o Super Hyperion agora nós pegamos o chassi e vamos alinhar da mesma maneira que nós alinhamos do Feffner com essas duas aberturas do chassi nessas duas extremidades do Ring vamos lá nossa palminha nossa é muito apertado ficou força só não entra aí Sparking eu temos aqui Super Hyperion o Layer dele agora pegamos o Driver Exceed alinhar aqui para a gente colocar que tem um bait que gira à direita colocamos nossa caramba as travinhas é bem forte mais forte que é do Feff né o ponto de estar temos aqui Super Hyperion Exceed 1A muito legal estou doido para testar em batalha também a carteirinha de adesivos dele é essa aqui vem muitos adesivos só muitos então daqui a pouco eu colo o próximo B eu vou passar para o sistema passado o Imperial Dragon sim pessoal também vem o Imperial Dragon estou muito feliz e vamos abrir ele aqui vamos só tirar aqui o pacotinho deixa eu ver como é que faz aí ó opa pronto Imperial Dragon nosso player bem pesado pessoal vamos tirar ele aqui da base beleza vamos deixar tudo arrumadinho aqui então tá vamos começar pelo seu gatinho gatinho tipo que é o mesmo do nosso ace dragon pessoal sim é o mesmo deixa eu pegar ele aqui para a gente comparar porque não é diferente é o mesmo aqui ó sim é o mesmo gatinho que eu tipo só que esse daqui ele vem com o azul mais escuro do que esse daqui então o mesmo gatinho tipo muito bom eu acho vem muito bem pintado gostei demais e veio com a base imperial sim imperial uma base muito pesada muito boa para ataque vocês podem ver que ela é bem meio que oval né porque as outras vezes elas eram meio que redondas digamos assim tipo assim assim ó meio que redondo só essa é uma base oval e sim ela tem a mecânica de despertar dá até para ver as molinhas aqui ó muito boa a base gostei demais veio com disco de forja sting sim veio mais um sting para a nossa coleção só que esse sting aqui é bem mais diferenciado ele é bem mais pesado que esse outro aqui pessoal esse aqui não veio com a mecânica nem dá nem para ver as molinhas ali que nem tem já esse daqui veio sim com a mecânica só que ela tá meio travadinha tá vendo ali ó ela tem as molinhas lá dentro só falta destravar ele aqui que tá meio travado mas depois de destravar ela vai funcionar perfeitamente então tá aqui disco sting dessa vez veio na cor certa eu vou colocar ele até no nosso Waste Dragon se der né então tá aqui esse aqui veio vermelho então vamos lá ele veio com a ponta charge sim veio com o charge não veio com o Ignatian Dash né que era a ponta que vinha nele mas não veio vem com o charge charge uma ponta bem pesada e uma ponta de ataque né pode ver que essa pontinha é plana mas ela tem esses ao redor aqui que vão raspar na arena para dar aqui contra-ataque insano não é dash a molinha dele é até que forte digamos assim né bem legal essa ponta agora vamos montar o bem né montagem o BGT bem diferente do B Spark é só pegar o Spark o Spark Tip não foi mó é o Gatinko Tip colocar e Gatinko vemos aqui embaixo travamos pegamos o disc travamos com o Driver ó o assistente é só bem bom pessoal ó então temos aqui Imperial Dragon Sting Charge olha só como esse B é bem parrudo pessoal bem parrudo então eu tô doido também pra testar em batalha vamos pro próximo B peraí deixa eu só ver aqui como é que ficou o nosso nosso Ace Dragon né com o Combi Stock olha só caraca mano ficou muito bonito curti ah e sim ele tem metal essa paradinha aqui ó é metal essas duas aqui nessas duas extremidades são metal dá pra sentir ao passar o dedo e essas aqui não são essas aqui são é tinta mesmo então vamos lá passar pro nosso próximo B ah também essa parada aqui essas pontos de contato aqui era pra ser borracha né pintado o nosso eu acredito que era borracha né mas aqui é pintado então vamos pro próximo B caraca vamos passar agora para o Glide Ragnarok ou Glide Ragnarok se preferir ou se preferir em português Glide Ragnarok vamos tirar ali da caixa da caixa não o do pacote eu tô doido aqui pessoal ah aqui os adesivos do Imperial Dragon pra colar ainda vamos lá vamos nessa aqui cartelinha de adesivos né que eu tô esquecendo demais então tá aqui a cartelinha de adesivos dele vem muita adesivo pra colar então vamos aqui né montar aqui a gente montar o nosso Bay preparar tudo aqui vamos preparar aqui deixa eu só tirar aqui o Tipcore aqui pronto o Tipcore né é o Tipcore padrão igual do Mireille Fafnir e de outros Bays aqui o Tipcore baixinho e ele vem na cor verde bem legal passamos o Sparking Ship Ragnarok Ragnarok ou Octavor se preferir Sparking Ship bem bonito essas partes aqui pintadas em cinza não são metal é não é metal não são tinta mesmo tá vamos passar para o Ring Glide que meu amigo tô impressionado com esse Ring e eu acredito que ele vem com a mecânica pessoal só que como ele tá parafusado então acho que ela não vai ativar mas tá aqui o Ring Glide o Ring de resistência bem bom mas eu acho que isso aqui não vai ativar não pessoal acho que nem adianta mexer porque tá parafusado ó então não adianta mexendo aqui não ele veio com o chassi 1S chassi único né não então como é um chassi único ele não tem um disco de forja acoplado então agora você pode colocar um disco de forja nele ó muito legal esse chassi é um chassi de resistência e gira tanto para a esquerda quanto para a direita olha que interessante tá ele é bem pesadinho até então vamos para o disco o disco de forja que veio nele é o disco 0 não foi o disco Will né é infelizmente né mas é mais um disco 0 para a nossa coleção é um disco bem pesadinho o disco 0 é bem pesado pessoal é o segundo disco 0 que eu tenho aqui na minha coleção então é mais um para vários outros combos que vocês sugerem ir aí ele veio com a outra ponta Absorb também que eu achei que era o Revolve quando eu olhei pessoal sinceramente é um Absorb né tem aquela mecânica que eu falei que é quando assim eu comprimir tudo ele vai ficar muito agressivo na arena ele tem um pratinho com giro livre menos a explicação da outra então vamos montar o bem colocamos o chip core meio tortinho e depois viramos ele travamos pegamos o ring colocamos o sparking chip meio tortinho assim também como ele é para a direita vai ficar meio tortinho depois você só trava agora o chassi 1S vamos lá deixa eu alinhar aqui né sparking foi deu muito certo essa frase não então tá aqui olha os dentes nele ali ó dente de resistência então não vai ser grande coisa vamos lá colocamos o disco 0 e a ponta Absorb nossa esse cara vai clodir com muita facilidade mas temos aqui Glide Ragnarok Zero Absorb 1S gostei muito interessante esse Bey pesadinha até pessoal então bora lá para o nosso próximo o próximo agora eu vou deixar esse aqui por último mas agora nós vamos para o que eu estava muito ansioso para ter quem que vocês acham que é? é o Brave Valkyrie sim galera sim é o Brave Valkyrie vamos tirar até ele aqui do pacotinho e meu amigo ó olha só que interessante muito incrível esse Bey pessoal muito incrível e não ele não veio com borracha no ring no plástico transparente não veio com borracha aqui no chassi e nem borracha na ponta o mesmo é um Evolution igual o meu antigo meu antigo não é igual a esse aqui ó tá depois eu faço mas vamos lá vamos tirar o tipo de cor aqui e eu não sou muito acostumado a trazer um box pessoal então eu dou essas meio nubadinhas assim as vezes então aqui o tipo de cor né tipo de cor é o tipo de cor mesmo que veio no Fafnir no Glad Ragnarok só que desse aqui vem na cor vermelha muito bonito gostei tipo de cor em padrão ele é baixinho mesmo tá Sparking Chip agora nós vamos é o do Valkyrie e não ele nem veio com a os olhinhos pintados e nem a marquinha que ele tem aqui mas mesmo assim é um Sparking Chip muito bonito muito bom gosto demais dele aí as travinhas vou colocar no Driver tá agora vamos passar para o Ring Brave esse Ring aqui é apelão pessoal principalmente o da Takara Ring Brave é o Ring de ataque originalmente né do Brave Valkyrie e essas partes aqui que tá em amarelo transparente era pra ser borracha mas aqui é plástico mesmo mas ficou bem semelhante ao original aí tem esses 3 Ampere Ataques absurdos muito legal esse chassi o chassi não esse Ring agora o chassi é esse duplo de ataque ele não tem borracha e ele vem originalmente do nosso Brave Valkyrie que está logo aqui então os dentinhos dele estão bem ali os dentinhos bem absurdos só bem de ataque pra ter que ter dentinhos fortes tá passamos para a pronta Evolution Evolution não é de borracha infelizmente ei então essa ponta Evolution é basicamente igual a nossa ponta Evolution aqui que nós temos aqui no canal já essa aqui tá mais gasta que essa aqui vocês podem ver ela tem as pontinhas pra desgastar ainda mas essa aqui não tem e essa aqui é bem mais escura que essa bem interessante então bora pra montagem não é Dash também né infelizmente não veio o Evolution Dash vou montar aqui colocamos o Tipcorezinho assim e depois só travamos agora pegamos o Ring colocamos o Sparking Chip meio torto e viramos até escutar um clique agora pegamos o Chassi alinhamos da mesma maneira que alinhamos os nossos outros desta maneira e aperta alinha direito e opa opa calma aí mexendo de coisa Tipcore sem querer tá vamos lá e não foi tudo foi agora foi não vou falar Sparking né porque não tá dando nem dano foi a primeira vez montando meio tipo com Chassi assim então tô meio assim sem entender então tá aqui né esse aqui é o Layer do Brave Valkyrie que é um Layer muito pesado pessoal chega até a ser mais pesado que o nosso combo peso pesado com o Dress Fenix então vamos montar lá colocar o Driver colocamos assim ó como ele ir pra direita então colocamos dessa maneira depois pegamos o Driver colocamos opa peraí vamos montar lá ó nossa os dentinhos são bem fortes pessoal bem fortes mesmo temos aqui Brave Valkyrie Evolution 2A não é o Dash então não vou falar Dash então vamos lá pro próximo Bay próximo Bay é o Bay de Equilíbrio eu estou falando do King Helios galera sim um King Helios também pra nossa coleção vamos abrir ele aqui vamos lá opa aberto vamos tirar da caixinha ah não mostrou o seu adesivinho do Brave Valkyrie né é deixa eu achar aqui também aqui ó não é esse o Imperial Dragon ah não tá aqui ó tá dentro do pacotinho ó não tirei o adesivinho aqui ó o adesivinho que vem no nosso Brave Valkyrie tá vamos lá agora King Helios pessoal King Helios olha só deixa eu só tirar o Tipcore dele aqui pronto o Tipcore dele é o mesmo do Hyperion só que em cor diferente esse aqui vem em cor vermelha Tipcore é bem mais alto que o do que o do Valkyrie né o do Valkyrie é bem baixinho esse aqui é bem mais alto então eu não sei se tem algum diferencial mas o Tipcore é bem bonito agora o Sparking Chip do Helios Sparking Chip do Helios é um que gira exclusivamente para a esquerda o Sparking Chip muito bom muito bonito e aqui tá as travinhas dele agora o Ring passamos pro Ring que é o King o Ring King é um Ring meio que gira exclusivamente a esquerda e eu acredito que é de equilíbrio né ou de defesa pode ser um dos dois mas é um Ring bem interessante de se utilizar bem legal não tem metal essas partes aqui assim são pintadas em prateado não é metal então vamos pro chassi o chassi é o mesmo que veio no Mirage Fastener é o chassi 1B que gira tanto pra esquerda quanto pra direita como você tá marcando aqui chassi duplo de equilíbrio que já tem um Disque Force acoplado nele bem pesado gostei e a ponta que veio nele é a ponta Zone sim opa não pera aí na verdade essa aqui é a ponta Exceed pessoal eles inverteram olha ali também tem uma ponta plana essa aqui na verdade seria um Exceed e essa aqui seria um Zone eles acabaram invertendo olha só esse é o problema que eu vou comprar bem fake mas pelo menos dá pra brincar e é muito divertido já temos aqui a ponta é a ponta Zone entre aspas né porque essa aqui é o Exceed só mudar a cor mesmo então é uma ponta Zone é uma ponta de equilíbrio que tem um pratinho com giro livre essa aqui pode-se dizer sim é um Exceed um Zone e a outra mesmo então vamos montar ele aqui colocamos ele meio viradinho e travamos começa a ficar com os outros agora pegamos o Ring colocamos Sparking Tip assim e travamos foi agora pegamos o Chassi agora nós vamos alinhar com as abrinhas do Chassi com essas é essas pedaços que sobressai aqui no Ring alinhamos e Sparking então temos aqui King Helios no modo de ataque agora se nós invertemos só segundo aqui se nós invertemos ele em 180 graus e travarmos aqui colocamos ele em modo de defesa olha só bem interessante vamos colocar ele em modo de ataque opa aí deixar ele assim agora travamos com o Driver como ele é pra esquerda então você coloca o disco assim e ó caraca as travinhas são bem boas é a mesma do outro né então então temos aqui King Helios Zone 1B tô doidinho pra testar ele em batalha vamos lá próximo Bey é um Bey de ataque é um Bey insano e esqueci de mostrar as carteirinhas de adesivo do Helios tá aqui essa aqui só cartelha de adesivo do Helios só adesivo muita adesivo pra colar então vou ter que tirar algumas 3 ou 2 uma, duas horas pra colar porque é muito adesivo então vamos lá próximo Bey Rage Long dos pessoal isso aí olha só mais um long dos pra nossa coleção vamos tirar isso aqui do pacotinho vamos ver se eu acho onde é que tira né aqui ó opa caramba vou adesivinho dele aqui tá aqui a carteirinha de adesivo dele e ih mano vem faltando 2 não tem problema não tá vamos montar aqui tudo bonitinho vamos lá deixa eu só tirar o Tipcore aqui opa aí tirei o Tipcore então vou começar com o Tipcore que é o mesmo do Brave Valk o mesmo do Glad Ragnarok o mesmo do Bened Fafner tá aqui o Tipcore padrão baixinho veio na cor rosto barra rosa assim né digamos agora o Sparking Chip é o Sparking Chip do Long olha que o Sparking Chip lindo pessoal foi muito bem pintado ele é transparente também igual o do nosso Fafner muito incrível esse Sparking Chip ele tem as travinhas e ele só tira exclusivamente pra esquerda próximo ring é o Ring Rage sim meus amigos eu sim isso aqui é um metal pessoal olha só é tão brilhante esse metal olha só ó esse metal tá tão brilhante pessoal caramba caramba sim ele tem metal nos dois dragõezinhos aqui muito insano o Ring Rage é um ring de ataque que gira exclusivamente pra esquerda então ele tem esse grande esse Amper Attack que se expande até aqui então dá um ataque um como é que se diz um dano nos Bs oponentes que eu vou te falar meu amigo é muito incrível tá passamos agora para o Chassi que é o mesmo que veio no Super Hyperion Chassi 1A de ataque não veio 3A infelizmente né eu queria tanto ele mas não veio então temos aqui o Chassi 1A Chassi de ataque vocês já sabem esse aqui tá falando que gira pra esquerda e pra direita eu não tô confiando mas esse aqui vai ter que ficar pra esquerda mesmo não tem como tá ele veio com a ponta zone olha só meu amigo agora outra ponta zone pra coleção só que essa aqui o giro livre veio meu travado mas depois eu destravo ele ponta zone ponto de equilíbrio que tem um cone ali no centro e tem a parte com o giro livre que aqui tá meio travadinho mas depois é só ficar mexendo aqui que ele volta ao normal você já sabe ponto de equilíbrio com o pratinho nada demais vamos lá montar agora ele colocamos o Type-Core meio torto e travamos o Sparking Chip agora pegamos o Ring colocamos o Sparking Chip meio tortinho e giramos pra travá-lo nossa bem potente agora pegamos o Chassi alinhamos e Sparking olha só meu amigo caramba eu não sei se esse aqui é o 3A ou o 1A pessoal mas vou falar ele sim alinhou com o Upper Attack então ele tem esse ponto de ataque aqui que vai sim pegar com esse outro aqui e vai dar um dano um estrago muito absurdo não sei mas esse Chassi aqui ficou muito bem pro Longines vamos lá agora pegamos a ponta zone alinhamos aqui o Chassi pra colocarmos aqui no Bay a ponta colocamos e caramba travinhas são bem boas até temos aqui Rage Longines Zone 1A incrível Bay muito incrível esse Bay agora pessoal é um Bay ainda mais absurdo meu amigo temos aqui já sabem variante Lucifer isso sim meu amigo olha só vamos tirar ele da embalagem vamos tirar ele aqui da embalagem vamos terminar de tirar ele aqui da do pacotinho olha só incrível olha só já vem montado tá vamos aqui começar pela cartelinha de adesivos que de ixi vai ver colado então aqui a cartelinha de adesivos deles são até que bem poucos assim digamos né tem poucos adesivos pra colar tá vamos desmontar ele aqui ele já vem montado interessante os outros não vêm então vamos lá né vamos começar aqui pelo Sparking Chip Lucifer Sparking Chip muito bonito e eu acredito que o Bay ali era pra ser de metal eu não sei se é de metal mas eu prefiro acreditar que sim isso aqui é de metal não é assim é de metal pessoal tá me parecendo que sim é metal não dá pra ter certeza aqui deixa eu ver é tá me parecendo que é metal mas eu tô achando que não tá aqui o Sparking Chip do Lucifer não é transparente ele é bem escuro nossa porque tá as travinhas dele não tem tip core pessoal o mais interessante você não tem tip core então vamos aqui para o ring variante ring de defesa muito muito incrível pessoal esse ring muito incrível olha só o ring variante é o ring que gira exclusivamente pra direita então não temos nenhum bem canhoto que gira tanto pra esquerda tanto pra direita assim né então tá aqui e como podemos ver ele na sombrinha ali ó acho que dá pra ver pra vocês não conta do flash é realmente não tem uma sombrinha muito boa mas aqui dá pra ver que é furado aqui ó dá pra ver aqui ó tem uns furinhos aqui ó então isso aqui fica muito bom pra o arco poder passar então vamos para o chassi 2D sim chassi duplo de defesa que sim tem a mecânica pessoal esse aqui é silicone esse aqui vai desgastar com uma facilidade mas esse chassi aqui é muito incrível muito pesado até pessoal nossa tenho o que dizer é silicone sim pessoal olha só elas vão se expandir quando eu lançar ele com força depois elas vão se fechando e voltar ao normal agora ele vem com a ponta Mobius sim a ponta Mobius e ela tá travada esse aqui pessoal não tá com o tiro livre mas depois é só dar uma mexidinha lá ele tem aquela pontinha lá no centro que não sei se dá pra ver aí ela vem na cor preta lá não tá dando pra ver muito mas ela tem uma pontinha lá no centro que é ela que vai deixar ele no centro mas essa aqui no caso aqui no meu ele vai ficar muito mais agressivo né então vou montar aqui não bem olha só ficou até em pé a ponta vamos montar o bem sparking chip ring colocou virou escutou a travinha agora nós pegamos o chassi alinhamos aqui né com a nossa abertura do ring dele é bem diferente alinhamos aqui nas extremidades em aberto aqui e sparking olha só o chassi é bem maior que o ring pessoal olha só caramba agora pegamos o Mobius como ele não tem que girar direito então nós colocamos o disc assim e pegamos o Mobius e travamos nossa os dentinhos são bem bons então temos aqui variante Lucifer Mobius 2D 2D muito incrível todo o que vai testar esse carinha em batalha também e é muito pesado e com isso concluímos a análise de todos os bays desta maleta pessoal olha só quanto bays nós temos aqui e parando para contar aqui mostrar aqui né os antigos também né então nós temos desde a era é God sim desde a era God porque nós temos o nosso Deathsizer aqui e olha só velho velho nós temos bays muitos novos bays só muitos mesmo acho que acabou aqui né olha só quanto bays nós temos e mais 8 para nossa coleção então aqui as cremalheiras aqui aqui vem a cartelinha de desíduo da nossa maleta então daqui a pouco eu colo nela para deixar ela enfeitada aqui veio as cremalheiras pessoal sim vem as cremalheiras deixa eu só pegar tudo aqui aqui as cremalheiras ó as cremalheiras de espada e o coisa da de espada alinhamos aqui travamos assim aqui ela também tortinha mas depois eu só vou ajeitar aqui tá a cremalheira do nosso estúdio de cremalheira pega o negocinho dela ao contrário e trava aqui ó bem legal agora o nosso enscedor novinho aqui em folha para nós girarmos nossos bays ó opa algo de errado não está certo galera algo de errado está certa a cremalheira veio errada não na verdade a cremalheira veio certa aí ó nossa macinho pessoal macinho depois ele novinha bem macinho ó agora vamos pegar o nosso outro lançador de espada que veio agora né vamos lá colocar aqui a cremalheira ela tem dois modos tem um modo assim que não vai até o final e tem um modo da potência que deixa o bem com mais resistência vou colocar nesse jeito aqui é um lançador bem pesado gostei de ter muita força para lançar principalmente quando for colocar o lado mais pesado da cremalheira ó incrível lançadores incríveis bays e vou fazer umas batalhinhas de teste testando cada um desses lançadores inclusive o nosso parque aqui né muito bonito curti esse aqui demais vamos lá para as batalhas deixa eu só afastar aqui as bays pegar a nossa arena do nosso último vídeo logo aqui e vamos testar os bays então deixa eu pegar os vamos testar fazer o teste de cada um dos novos bays aqui pessoal então vamos começar aqui com o mirei de fessler vamos lá deixa eu pegar esse lançador aqui que ele tira para a esquerda vamos lá colocamos o fessler lançador 3x1 ledger p ó olha o absorve deixando ele no centro centralizado opa vou posicionar aqui fessler centralizado no centro ó vamos jogar ele inclinado para ver o que acontece opa colocou a cremalheira errada tô tão acostumado girar bays tá direito vamos lá inclinado nós já vemos um diferencial enorme continuou a mesma coisa começou a andar um pouquinho mas 100% esse carinha aqui deve roubar muito giro muito giro mesmo vamos lá pro próximo vamos testar agora o super hyperion vamos no nosso lançador zinho novinho folha opa e 3 1 olha só caramba muito bom segurar a arena que ele vai começar a correr aquelas bordas olha só que velocidade pessoal repulsionar a arena que vocês verem ele não bem muito agressivo mano muito agressivo ó esse é muito competitivo agora vamos aqui fora o glide ragnarok lançador zinho colocamos e 3 2 1 ragnarok ó o centro pronto pra resistir a muito mais que alguns outros bens incrível tô até pensando em combos que eu posso fazer com essas bens pessoal vamos lá king hélio como ele gira pra esquerda então vamos no nosso bolosinho aqui como essa ponta dele é um ex feed então olha só caramba galera nós já conseguimos ver o diferencial das pontas olha só a ponta com giro livre pega mais aceleração do que ela sem giro livre porque olha só o giro livre essa aqui é bem pouquinho é de ataque ainda é um ex id caramba vamos fazer só mais um teste que eu curti demais não que isso lá rodei forte nem consegue pegar movimentos só pessoal então ela vai ficar mais centralizada gostei demais ó vamos lá raid longinus 321 go shoot ele vai ficar mais no centro né até porque o zone que ele está o giro livre está travado então está aqui longinus no centro que não é uma boa raid longinus fechou agora vamos o imperial dragon é só imperial dragon né com charge né lá ó olha o charge raspando pessoal olha o charge quando chega aqui começa a raspar mano é um bem muito grande para a arena olha só ó muito agressivo tomar cuidado para não machucar a mão né nesses pontinhos aqui que eles machucam sim consegui sentir aqui e vamos para o brave valkyrie e 321 levy olha só o brave valkyrie olha só que velocidade mano que velocidade brave valkyrie nota 10 aqui nossa coleção agora variante lucifer quero testar essa barreira dele aqui agora pessoal vamos lá levy olha a barreira abrindo nossa senhora o mobius pegou a aceleração aqui deixa eu colocar uma de resistência porque deixa eu pegar o absorber aqui do faster do ragnarok porque vocês viram que pegou a aceleração ali então vou colocar essa aqui para ele ficar mais um centro né para não correr muito nas bordas então vamos lá e let it olha a barreira funcionando mano é incrível olha essa barreira mano cara em combos para roubo de giro essa barreira aqui vai servir muito vamos rodar de novo aqui caramba olha caraca não vou jogar tão bem aqui para ver o que acontece não olha só não deixa chegar não deixa chegar olha o Valky eita que o Valky está apeludo opa cai não o Valky está apelão vou fazer só uma batalha aqui pessoal como o vídeo já está muito longo eu acredito que está com mais de 40 minutos eu vou fazer só uma batalha aqui entre o Variante Lusper versus o Brave Valkyrie vamos lá até um ponto até dois pontos né vamos lá vamos lá Variante Lusper em 3x1 agora mandamos Brave Valkyrie ó vai atacando Lusper com todo e essa barreira atrapalha muito contra a base de ira direita então temos aqui 1x0 para Brave Valkyrie e olha só não nem deu nem um clique muito insano vamos lá próxima batalha Variante Lusper em 3x1 go shoot e Brave Valkyrie ó a barreira não deixa chegar pessoal ela não deixa chegar pessoal Valkyrie caraca mano tá muito apelão esse B pessoal esse B aqui tá muito apelão 2x0 vamos fazer contra a giro à esquerda pessoal tô tão ansioso aqui então vamos lá Variante Lusper e King Helios deixa eu colocar a cremareira aqui vamos lá vamos jogar o Variante Lusper em 3x1 lego olha a barreira agora King Helios opa 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 segurei o lançador errado galera caramba erro de lançamento erro de lançamento normal normal bem normal nada demais vamos lá continuar aqui as Bens são tão pesadas que eu tenho que segurar os lançadores com mais firmeza vamos lá opa olha o Absorb se cobrir mil agora King Helios olha só pegou o movimento Stoll bem legal quando faz isso e agora vai atacar Lusper olha só tá roubando o giro e mais velhos vence olha só incrível vamos pôr Mirade Fafnir contra Super Hyperion eu falei que é uma batalha mas eu já tô fazendo 300 aqui né aí é foda Super Hyperion Mix Mirade Fafnir vamos jogar o Fafnir em primeiro lugar 3D Warp e Super Hyperion olha só Caraca Saffnir apesar de não ter borracha ele sim rouba giro pessoal ele vai roubar giro olha só Super Hyperion leva então pessoal eu vou finalizar o vídeo por aqui se você gostou vai aí embaixo e deixe seu like agora no vídeo pessoal por favor meu amigo depois desse aqui merece muito like pessoal esse vídeo se você não é inscrito no canal se inscreva logo agora não perde tempo pessoal aqui no canal agora vamos iniciar um torneio daqui uns tempos eu faço um vídeo explicando os torneios de combos tudo mais então já deixou seu like se inscreveu então fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau